Música Tribunal Distrital Dili hala o julgamento da rua para caso homicídio e um paz. Tribunal Distrital Dili hala o segundo julgamento da crime homicídio agravado nebe desconfie envolve argüido na insanura sintolu. Tamba ojo, nos foi analisado Enrique Soares e edificio Universidade da Paz e a área ocinda Dili. Ia julgamento ne argüido Feliciano Tilman Madeira alias AZ83 declara colega dia com Matebian no recunhece hariaduni Matebian ha la movimento lihusine uma uen. Ia momento ne ba Matebian ha Francisco usa motor ba escola um paz ma be emanebe mak hakoto vitimane vida argüido la hatene no laosnia mak oho tamba acontecimento ne acontece tihana mak argüido rona emakilar no haklalak ha fuen argüido bato ya faten acontecimento argüido ne rona emanebe besik mate isin ne kuliakatak vitimane is la iha onam. Há fuen rona tia declaração rússia argüido tribunal adia julgamento valoronghito fulang março tinane hude continua rona argüido ciracelo. Argüido na insanura sintolu makhanesan Francisco Palmira Feliciano Tilman Dalia Imaculada Francisco de Carvalho Quintino Bianco Santiago Pereira José Lucia João Paulo Alfredo Variato Zederino Carvalho Zenriano Paulo Natalino Brandão Rosão dos Reis. Ministério Público acusa argüido ciraba prática crime homicidio agravado nebe previsto e artigo atos ida tulunrescencia rússi código penal timor-leste tamba ocaso homicidio nebe acontece um paz e alor um ronulo fulanzuinho tinringua ronusing ida a Mateona Henrique Soares. Jurgamento presídio do juiz coletivo José Gonçalves Argentino Nunes Álvaro Maria Freitas no Ministério Público represento-se procurador Matias Soares argüido cira reta na assistência legal rússi defensor público cira. Almeida dos Santos, Zémen.